Entre 2005 e 2011, 475 brasileiros foram vítimas de tráfico de pessoas. Desse total, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidos a trabalho análogo à escravidão. É o que mostra um estudo do Ministério da Justiça e das Nações Unidas. Ainda segundo o levantamento, a maioria das vítimas de tráfico de pessoas procura como destino os países europeus.